Olá pessoal, bom dia! Boa tarde, boa noite para quem for me assistir em outro horário. Eu sou a Adriana Macedo e é com muita alegria que estou aqui pelo canal. Reiki para todos aí para mais uma live. E no dia tão especial como é hoje, 11 do 11, dia desse portal incrível, né? Desse portal energético maravilhoso aí de conexão com o mundo espiritual. E quando a gente fala do mundo espiritual, né? Muitas pessoas até pensam que é algo que está afastado da gente. Quando, na verdade, esse mundo espiritual, toda essa espiritualidade, ela está dentro de nós, né? Então, que hoje, com essa energia maravilhosa, que cada um de vocês aí possam acessar o divino dentro de vocês. Acessar esse potencial maravilhoso que está aí, né? E hoje, por ser esse dia energético, está mais sensível, está vindo à tona. Então, que vocês se conectem. E hoje, o nosso bate-papo aqui vai ser com a Lúcia Coutinho. É, gente, a Lúcia Coutinho, ela vai contar aí um pouquinho da história dela, né? Com o Reiki. Ela fez o Reiki 1, o Reiki 2 aí comigo, pelo Instituto Bicai Méticos. E hoje, ela vai contar a experiência, né? Como que está sendo para ela passar por esse processo, por essa transformação que é o Reiki. Reiki, eu sempre falo, é a reconexão com a nossa essência. Não é uma terapia que você vai aprender e ficar apenas praticando, mas é algo que você está se reconectando. Então, cada vez que você faz uma auto-aplicação, você está ali tendo contato com a tua essência, com o teu eu superior. Trabalhando a tua intenção, trabalhando as tuas potencialidades, que muitas vezes estão adormecidas. Mas, como eu sempre falo, né? Essa baiana gosta de falar, mas hoje quem vai falar é a Lúcia. Lúcia, seja bem-vinda. Oi, Idri. Tudo bem? Ai, eu te amo, viu? Prazer enorme estar aqui com você. Amei o convite, né? Estou um pouquinho nervosa, mas eu acho que isso é normal, né? E o convite foi excelente. Gratidão, né? Estou muito feliz nessa nova jornada aí do Reiki que eu venho fazendo. E é isso, é tudo isso que você falou. O divino, a gente se encontrar com o divino que há em nós, né? Então, essa conexão é mágica. A gente volta a palavra mágica e as pessoas às vezes não entendem. Tem que passar pelo processo, né, Lúcia? Exatamente. Mas é muito gratificante. E é curioso, né? Então, contando aí um pouquinho de como que eu cheguei no Reiki, né? Eu já tinha ouvido, enfim, falar sobre Reiki, né? Li algumas poucas coisas, na verdade. E eu sempre tive um contato com uma grande amiga minha, que é a Alzira, né? Sempre fiz com ela os florais e tudo mais. Então, já vinha há muito tempo. E aí foi quando ela me falou, olha, Lú, vai ter. E ela me passou. E aí eu ingressei. E o mais curioso, que assim, que pra mim, eu entendi como um chamado, foi quando eu peguei a apostila e eu vi os três pilares do Reiki. Até de falar, eu me arrepio, porque eu já fazia ele sem saber. Olha que curioso. Então, eu pratico a meditação, né? Então, eu acordava todo dia de manhã, né? Então, eu vou pra... Tenho esse hábito de acordar pela manhã e eu faço. Eu, naturalmente, faço oposição, oposição. Normal, gente. Nunca, nem pensei que tivesse. Nunca tinha lido algo sobre. E aí, quando eu vi, quando me deparei com aquilo, eu falei assim, é isso. Esse é o chamado, né? Então, foi muito bacana pra mim, porque foi um sinal que foi me dado, né? Falando, olha, realmente, esse é o caminho. Você tem que fazer Reiki, né? Então, eu fiz o nível um, que foi muito bom, né? Teve os 21 dias que a gente passou pra aquela purificação, né? Que a gente se purifica, né? Então, isso foi muito gratificante. E aí, quando eu ingressei no Reiki 2, tanto que foi até engraçado, né? Quando eu fiz o um, eu lembro que eu até te perguntei. Até, inclusive, nos cursos, você fala, aí o pessoal pergunta, quando eu vou ver? Quando eu vou ver? Eu fiz a mesma coisa. Eu lembro que eu fiz isso, que eu falei, Adri, e aí? Quando é que eu vou poder fazer o 2? Aí a Adri, não, calma, né? Sinta no seu coração. Então, foi bem isso, né? Foi aquela questão de evolução. É passinho por passinho. Então, veio esse despertar, né? Que é o Reiki 1. E esse despertar da nossa consciência, né? Da gente entender quem somos nós, de fato, né? Quem sou eu? Quem é a Lúcia, né? Então, a gente vem por essa descoberta. E aí, consequentemente, logo... Isso foi, acho que em meados de dezembro para janeiro. Porque em janeiro que eu fiz o... Que eu concluí o 1. E aí, em maio, eu concluí o 2. Que aí eu entrei, acho que em março, se não me engano. E aí eu fiz toda essa trajetória, essa jornada aí bacana, de luz. E aí eu concluí em maio, se não me falha a memória. E daí eu venho praticando. E logo agora, na sequência, que eu só não me recordo quando foi exatamente, mas tem uns meses aqui atrás, que aí eu ingressei no 3A, né? E esse eu estou ainda ali... Eu estou degustando ele, né? Eu estou naquele de saborear, né? Então, é algo que eu já tinha contato, porque ele vem mais abrangente, né? Tem um nível maior aí de abrangência, com essa questão de a gente estar, né? Corpo, mente, espírito, né? A gente está realmente tudo integralizado. Porque até então é como se uma partezinha estivesse aqui, a outra estivesse ali. E aí a gente vem e junta tudo, né? E faz esse laço universal, né? Você com essa conexão com o divino, né? Você deixa essa sabedoria entrar dentro de si. É magnífico. E aí, com isso, veio o meu desejo, que era o quê? Que é, na verdade, né? Que é o quê? Poder auxiliar outras pessoas. E eu não sabia como. E aí veio o reiki. Então, assim, eu até entrei lá no ambulatório, né? Que já tem três meses, quatro meses, se não me falha a memória que eu faço parte. Então, recebo os nomes, envio o reiki pra essas pessoas. Então, assim, você saber que você pode se doar é algo magnífico, assim, né? E você usar essa energia vital que todos nós temos. A gente só tem que aprender a canalizar ela, né? Manter nossos chakras ali, né? Fortalecidos, vivos, com aquelas cores lindas e maravilhosas que cada um deles tem e que se complementam, né? Então, vem de novo a questão do complementar, do uno, né? É o trino e o... Que fala pai, filho e Espírito Santo, né? Então, são os três em um só. E isso é magnífico. A minha experiência, gente, tá sendo mágica, né? É que mágico é a palavra que a gente usa, mas quando eu falo em mágica, parece que fica um pouco superficial. Mas quando você vai ver, gente, é uma... É um estado de espírito tão bom, né? Às vezes, você não tá num momento bacana que eu já, lógico, quem não passa por isso, todo mundo fica... Ah, eu já não tô legal, não sei o quê. Então, mesmo ali, vai empurrando, você fala, não, pelo menos... Pelo menos vou fazer os três pilares do reiki. Fiz. Ah, agora, não. Então, vamos fazer um pouquinho aqui de meditação e vamos aplicar, né? Nos sete chakras. Nossa, e aí você já vai melhorando, você sai melhor, você aplicando, inclusive, os símbolos depois que a gente aprende. Isso dá uma expansão pra gente que é fantástica. É fantástica. Ah, incrível, Lúcia. Nossa, muito feliz. É muito bom, gente. Nossa, é gratificante, viu, Dri? E, assim, encontrar você, você que é minha mestra, né? Então, olha, eu só tenho a agradecer. Só agradecer as pessoas que eu conheci, né? Eu venho participando. O nosso ambulatório, segunda-feira, eu fiquei um tempinho aí um pouquinho ausente, né? Porque eu venho fazendo um curso, mas, assim, vou retomando de novo. E, olha, só tenho a agradecer, Dri. Só gratidão. Ah, isso já é demais, né? Só gratidão. É tão lindo poder agradecer. Você falou no começo, né, de um chamado. E o reiki na minha vida também vem como um chamado. Eu tava ali na minha aula de especialização pra mais uma aula. Até que eu vi lá os princípios do reiki. Ai, gente, aquilo fez meu coração acelerar. Falei, nossa, apenas por hoje? Não se irrite. Apenas por hoje? Falei, não, tem alguma coisa. E ali, pronto. Eu não sabia o que que era. Fiz o curso. Deixei essa energia fluir. E hoje a gente tem aí, né, todo esse trabalho com o reiki. Primeiro, essa mudança que veio na minha vida. Porque o reiki primeiro passa, né? Pra essa... Antes da gente ajudar o outro, primeiro a gente se ajuda. Porque a gente quer sempre, né, Lúcia? Já fazendo o outro ajudar. E, às vezes, esquece de passar pelo processo. Que é tão maravilhoso. Você quer falar um pouquinho? Exatamente. E é bem nisso mesmo, né? A gente quer tanto ajudar o outro, mas a gente se esquece que primeiro a gente tem que se ajudar. Primeiro a gente tem que fazer essa... Se interiorizar, fazer todo esse trabalho conosco em busca da ajuda. Primeiro pra nós, né? Então, nós fortalecidos, né? Nós sabedores, principalmente das técnicas, né? Vindo aplicar os cinco princípios do reiki que é magnífico, né? Apenas por hoje eu não me irrito. Apenas por hoje eu não me preocupo. Apenas por hoje eu sou grato. Apenas por hoje eu trabalho com afinco, né? Apenas por hoje eu sou amável e gentil com todos os seres. Então, quando a gente internaliza isso, né? E a gente se cuida primeiro, aí a gente vai conseguir cuidar do outro, né? Então, essa é uma transformação magnífica. E aquela questão, a gente seguir a nossa intuição. E o reiki, eu acho que ele é o quê? Ele é intuição e ação. Eles são os dois juntos, né? Então, eu tenho a intuição e eu tenho a ação, né? Que é usar as minhas mãos. Um canal fantástico que a gente tem. É verdade. Você falou uma coisa importante, né? A intuição e a ação. Porque, às vezes, a pessoa tem a intuição, vem pra ela o que é pra ela fazer e ela não faz. Às vezes, ela não tem a coragem de ir lá por a mão. Ai, mas não, mas ainda não é o momento. Não, não posso ainda. Não, siga. Quando a gente entra nesse caminho do reiki, a gente se torna um bambu, né? Se torna esse canal. Então, vem a intuição, mesmo que a mente não compreenda. Ah, deixa pra lá. Vai e faz. Pediu pra tocar? Ah, toca. Às vezes, eu tô lá no hospital, cuidando dos pacientes. Aí, eu vejo aquele paciente ali precisando. Eu paro tudo. Vou lá, ponho a mão. Às vezes, tem médico vendo. Tem outros profissionais. Não entendem. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô seguindo, né? E vou ali, coloco aquele paciente. Se equilibra. E adivina tudo isso. Isso é fantástico. E é uma das minhas intenções, né? Eu quero mesmo praticar isso. Que hoje, eu tô fazendo só a distância, né? Mas eu quero me doar dessa forma também, né? Poder fazer presencial, né? Poder passar essa energia, né? Tá ali mais próximo. Lógico que a distância a gente sabe. Porque tudo é energia. Tudo vibra. Somos energia, né? A matéria aqui também é energia. Só tá vibrando numa frequência um pouquinho menor, né? Mas essa energia vital, que é a maior, né? Faz parte do todo. A gente tá todo mundo integrado. Você sou eu. Eu sou você. Nós somos o próximo. Nós somos todo mundo. Todo mundo. Quando a humanidade entender que somos todos únicos, né? Desde a pessoa... Ela pode ser o mais ruim que for. Mas, assim, é ruim porque ela não conseguiu enxergar a centelha divina que tá dentro dela. Porque todo mundo é amor. Todos. Todos nós. Às vezes... É que, assim, nós, seres humanos, nós temos a... Esse mau hábito de julgar, né? Nós julgamos as pessoas. Independentemente, ah, é um ladrão, é... Não importa, gente. A pessoa que tanto faz aquele mestre ascensionado como o ladrão, eles têm... Todos nós temos a centelha. Só que o mestre ascensionado, ele despertou, ele já se transformou, ele já realizou, ele já tá no estado da realização. E o outro ainda tá no despertar. Ele ainda tá no início. Ele ainda não conseguiu sair daquele estado de despertar, né? Aquela sementinha que ainda tá lá embaixo da terra ainda, né? Lama escurinho. E ainda não conseguiu germinar, né? E aí cabe a nós, que já temos um pouco mais de sabedoria, né? Já acessamos essa sabedoria divina. Não somos e nem seremos os melhores. Isso não cabe a nós, só ao ser supremo. Mas nós que já temos essa consciência, mas é por aquele a que ainda não enxergou, né? Porque todos nós somos iguais. Todos, todos. Desde uma planta, né? Hoje eu vim aqui com esse... Eu resolvi até gravar aqui nesse ambiente. Que falei, ah, onde que eu vou fazer essa live com a quadrinha? E aqui os lírios, gente. Tem esses lírios, todos da minha mãe. Esses lírios aqui, no jardinzinho aqui de inverno. Mas assim, é a natureza, né? Somos nós, é a nossa essência. E todos nós somos a essência divina, né? Desse ser supremo que só é abundante. E a gente tá aí à nossa disposição. A gente só precisa aprender a desfrutar disso. E ensinar os outros também a levarem isso adiante, né? Verdade. E você tocou no ponto importante, né? Falando do ladrão. Dessas pessoas que estão num padrão ainda. E eu dentro do hospital, eu cuido de todo mundo. Lá é o hospital do SUS. Então você recebe desde um advogado, um juiz. Já atendemos. Como também pessoas, né? Moradoras de situação de rua. Bandidos que trocam tiro com polícia. Enfim. E a gente atende lá. Eu acolho todo mundo. Eu não vejo aquele ser como um bandido. Eu vejo como um ser humano. Como você falou. Que ainda não despertou para o seu potencial, né? Divino. Mas eu não julgo. Porque não cabe a gente. A gente não tem todas as informações. Então a gente tem... O nosso papel aqui é emanar amor. Se descobrir, depois dessa consciência, ter esse amor com o outro. E teve um paciente desses, né? Que ficou internado lá no hospital. Por diversos motivos. E ele teve um problema com policiais no passado. E ele acabou levando um tiro, né? Ele foi assaltar. Aí ele levou um tiro. Ficou paraplético. E aí teve várias consequências. Mas assim... Mas assim... Quando eu encontrei com esse paciente. Foi uma moça tão grande pela essência. Pela alma. E eu comecei a falar de reiki. Alzira. Até fez o tarô terapêutico pra ele. Deu um despertar. E eu fazia reiki todos os dias no quarto dele. Porque eu estava vendo um ser humano. Eu não me importo o que ele fez. Ele já tinha cumprido a pena dele. Já tinha ficado, né? Aí... Kit com a justiça da terra. E o que ele plantou, ele ia colher, né? Mas eu emanava amor. E todo dia eu fazia reiki. Até que um dia eu cheguei lá no hospital. Ele falou assim... Eu já sei fazer. Aí eu falei o quê? Aí ele fez pra mim o chocurei. O chocurei. Só que ele não sabia mantrar. E eu achei tão lindo. A Zia acompanhou também, né? Alzira Tinelli. Que deve estar aí nos assistindo. Vai nos assistir depois. Acompanhou todo o processo. Que ele estava assim muito grave. A gente todo dia emanava reiki. E emanava amor. Ele conseguiu ter alta. E assim... Saiu com uma outra consciência, né? De saber que a gente estava ali... Pra dar esse amor. O que ele fez? Como ele falou. Eu falei, Adriana, eu já paguei pelo que eu fiz. Talvez se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas já foi. Então, assim, gente... A gente... É, você... Isso. Você regou a sementinha dele, né? De repente estava lá, tadinha. Sem regar, sem nada. Enfim. Como é que vai desabrochar? Então, nós temos também que aprender a ser acolhedores, né? Isso está muito difícil hoje no ser humano, né? A gente não acolhe. E a gente também tem que aprender a acolher, né? Independentemente do que seja. E foi o que você falou. Tem as leis terrenas. Então, assim... Que cumpram-se as leis terrenas. Mas todos nós temos acesso às leis divinas? Todos? Sem exceção. Não há regras pra isso. Ah, um pode, o outro... Não todos nós. Porque nós somos a centelha divina, né? Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. E o reiki, ele é essa energia, gente. Essa energia vital que nós, através das nossas mãos, né? E através do nosso pensamento, gente. Eu não preciso nem nesse... Na minha intuição, tá, Adri? Isso agora. Porque até no reiki mesmo, você fala isso. Gente, é a sua intuição. É o que você sente. E pra mim é o quê? Porque, independentemente, se você vai impor as mãos ou não. Mas, assim, você tem a sua mente, né? Você tem o melhor, que é o... Que tudo passa aqui na nossa mente, né? Então, o que você consegue conduzir? Você consegue conduzir as suas mãos. Mesmo que você não as imponha, né? Você consegue na sua mente conduzir. Você consegue fazer... Traçar todos os símbolos do reiki. Sem precisar usar as mãos também. Então, assim... Se a gente tem todo esse potencial... Não tem por que a gente dizer que a gente não consegue, né? Então, é tudo uma questão de evolução. A gente dá um passinho hoje. Um passinho amanhã. E ser o quê? Persistentes, né? A gente tem que ser persistente. Porque, muitas das vezes, a gente deixa se abalar com algumas coisas, né? Eu lembro que teve uma aula sua que eu assisti. Eu não sei se foi no... Acho que foi no 2, né? Que você comenta até que teve um mal entendido com uma colega de trabalho. Isso me marcou bastante. Porque, assim... Você simplesmente acolheu, mantrou o reiki. Assim, a energia fluiu. Né? Então, assim... É isso que a gente tem que levar, né? E deixar fluir. Então, assim... Vão ocorrer momentos que um não vai conseguir interpretar o que o outro quis dizer. Sim, vão ocorrer. Mas, assim... Se eu me mantenho em paz, né? Se eu me mantenho com essa sabedoria divina. Com esse canal aberto de luz. Aí, você dissipa tudo, né? Então, foi muito bacana, né? Esse seu depoimento que você dá lá em um dos cursos, né? E que vem pra gente. Pro nosso dia a dia, né? É muito bacana. Ai, gente... Ai, eu dei isso, né? Bom demais fazer reiki. É maravilhoso. E, como eu falei, o reiki... É você que vai se descobrindo com o reiki. Porque, quando eu fiz os meus cursos de reiki, eu tive três mestras diferentes. Então, teve uma que me iniciou do nível 1 ao nível 3. E, assim... Ela me deu a sintonização. Falou, olha... Vocês vão e pratiquem o reiki. Pronto. Eu não sabia o que tava por vir. Porque eu não frequentava essa parte, assim, desses cursos, essas terapias. Pra mim, foi tudo muito novo. Eu venho de uma linhagem evangélica, como eu sempre falo. Então, assim... Eu não acreditava em mais nada. Eu não sabia nem o que era aquilo. E eu só fui botar lá. Fazendo a minha auto-aplicação. Fazendo a minha auto-aplicação. E comecei a ter essa mudança. Comecei a olhar pras pessoas. Já não ver eu separada das pessoas. Mas ver aquelas pessoas como parte do todo, né? E eu fazendo parte daquilo. Sem julgar. Praticando os princípios do reiki. Gratidão. No hospital tem gente que me chama de gratidão. Ai, cadê a gratidão? Porque eu comecei a empolgurar isso no meu dia a dia. Tudo. Ai, amor e alegria. Adriana, mas é problema. O problema é onde que está? Não, menina. Ai, amor é um desafio. E vira um hábito, né? Assim como as pessoas ficam naquele padrão negativo. De reclamar. Reclamar. Quando a gente conhece o reiki, se incorpora com esses princípios, tudo muda. Não é, Lucia? Nossa, e tudo flui, né? É impressionante. Porque, assim, a gente vem para um estado de consciência tão bom que, assim, eu vou contar até um episódio que teve aí as eleições e teve essas manifestações, né? E foi justo na segunda-feira. Na segunda-feira e teve uma aqui, que é próximo aqui de casa. Um trecho, gente, que eu demoro 30 segundos para passar. 30 segundos. Eu levei três horas. Três horas. E, assim, como se manter num lugar assim, sem reclamar, né? Sem se chatear com aquilo. Eu passei tranquilo. Não foi uma situação agradável? Não, não estava sendo uma situação agradável, né? Para ninguém, para a população, enfim. Mas, assim, eu me mantive plena. E foi o que eu coloquei na minha consciência. Vamos emanar luz para esse povo que está aqui? Eu não sabia o que estava acontecendo. Depois até tinha ligado para minha irmã e falei, o que está acontecendo? Aconteceu algum acidente, alguma coisa? Aí minha irmã está falando, a manifestação. Gente, vamos acalmar os corações. Estou assim, vibrar a luz. E eu fiquei três horas, né? Num trecho, gente, que é 30 segundos. Então, assim, quando a gente está pleno, a gente come... Porque, assim, aí a gente se percebe, né? Porque essa reflexão eu fui fazer depois. Falei assim, nossa, né? Eu fiquei três horas num lugar que eu demoro 30 segundos para passar. E, assim, isso não me causou nenhum tipo de desconforto. Desconforto, né? No sentido lógico, eu queria estar na minha casa. Mas, assim, aquela coisa de reclamar, de ficar xingando, né? Porque, gente, eu já fui assim, né? Quem me conhece há muito mais tempo, há anos, eu era uma pessoa extremamente intransigente. Então, assim, você vê que cada coisa vem trazendo e vem alinhando, né? E o caminho que me trouxe... Então, assim, quando eu entrei para a questão da meditação, que foi o meu primeiro caminho, né? Gente, eu senti simplesmente fazendo as posições... Sei lá, senti no meu coração de fazer. E aí, como eu contei para vocês, né? De repente, quando eu vejo o primeiro curso, eu pensei... Gente, eu me surpreendi. Então, olha só como que as coisas vêm, né? Quando você está em sintonia com a energia divina, como tudo flui, tudo parece mais leve, né? A gente traz essa leveza, né? Para o nosso dia a dia. Acho que é isso. É isso. É o reiki, ele é um facilitador para nossas vidas. A minha primeira mestra sempre falava isso. Ela falava, gente, não vai acabar os problemas, tudo vai continuar aí. Só que vocês vão passar de uma forma diferente. Vocês vão passar agora com mais consciência, sem se identificar com o problema, com a situação. Vocês vão ter um afastamento para observar o que está acontecendo, né? A consciência de vocês vão começar a observar, e não mais vocês que estão ali identificados. E, de fato, como você falou, você ficou ali. Se fosse em outro tempo, ia xingar, ia reclamar e tal. Não. Não. Nossa, e vem só para realmente potencializar cada vez mais, né? Nossa luz, porque todos nós temos a nossa luz, né? Então, vem para potencializar. E para a gente emanar essa luz para todo mundo. Então, quanto mais a gente se potencializa, né? Mais a gente consegue emanar, né? Não é assim? Então, com o reiki só vem só o quê? Venho, trago essa luz, né? Primeiramente para mim, né? Para eu me emanar com essa luz. E, consequentemente, eu acabo sendo o quê? Esse refletor, né? Passando para mais pessoas e levando isso adiante, né? Enfim. E aí, agora no reiki 3, né? Que eu estou dizendo, estou assim, nesse nível de ir já para o mundo, para a gente conseguir já levar mais adiante. Nossa, é ingratificante. Ai, é demais, né, Lúcia? Eu também fiz como você. Eu fiz o reiki 1, comecei em alta, falei, cá, já vi mudança. Falei, nossa, isso acontece mesmo. É uma coisa, assim, maravilhosa. No 2, tanto que o reiki 1 é o quê? É o despertar. É quando a gente desperta para a nossa consciência, né? Para tudo que existe, para a gente mesmo. No 2, vem a transformação. A gente começa a ter uma transformação no nosso dia a dia. E aí vem o 3, que é essa realização, que é essa unificação, né? Céu e terra, matéria e espírito, né? Porque a gente não é só um corpo, a gente é um espírito, tem uma consciência habitando esse corpo. E o 3 é justamente isso, é essa integração divino e com material. E para o quê? Para potencializar e você cumprir o teu propósito aqui nesse plano. Porque não adianta só, pessoal, a gente fazer cursos, cursos, estudar e estudar. E não compartilhar isso, não ser um canal de ajuda, de transformação, né? Não adianta eu fazer os cursos de reiki, deixar meu diploma aqui, meu certificado. Ah, eu sou reikiano. Tá. Você faz, você pratica. Ah, não, quando eu... Não, gente, reiki é assim. Quem vai para o reiki já vai com essa consciência. É uma ferramenta diária. Diária. Apenas por hoje, como diz o mestre. Apenas por hoje. Apenas por hoje. A gente já vai, né? A de infinito. Quando a gente já tem, a gente começa a ter essa consciência, né? É muito gratificante, né? Então, é como você falou, vem o despertar, que é o nosso conhecer. Depois vem o transformar. E o mais bacana desse transformar, que eu percebi, me deixou mais autoconsciente, né? Que é justamente essa questão da gente não se envolver... Está acontecendo um problema, mas eu não me envolvo com aquele problema. Então, eu deixo as coisas assim... Eu simplesmente estou de fora, observo, acolho, né? E emano luz e sigo. Então, assim, eu fico mais consciente. E a realização, né? Que é esse novo passo, né? Que eu estou dando. É muito gratificante, né? Porque a gente já vê a integração de todos os elementos, né? Dos cristais, né? É uma coisa que eu sempre apreciei também. Então, o rei que vem trazer isso junto, né? Com essa energia, junto com os cristais. Que é o que eu estou vendo mais agora. Então, assim, é magnífico. É só alegria, gente. Só alegria. Ah, gente, eu quero mandar aqui um beijo para a Alzira Ginelli, que está aí nos assistindo pelo YouTube. De bem. A Alzira Ginelli é professora. Ai, tem curso de rei. Ou melhor, rei que não. Do curso de tarô. Eu estou fazendo tarô com ela. Estou aos passinhos lenta. Ela fica me empurrando. Lu, você tem aí, Lu? Lu, você tem as ferramentas aí? É incrível, né? A Alzira é maravilhosa. É uma mestra. É uma mestra. Porque o que essa mulher, gente? Tente conhecimento. Que ela me ajuda. Nossa, ela é a Miriam Sato. Ai, meu Deus. Essas técnicas incríveis aí. Florais. Mesa radionica. Né? Tarô incríveis. E beijos no coração, viu? Beijos aí para você. Para quem vai nos assistir também depois. Mas é. Reiki é esse caminho, né, Lúcia? De transformação. Sim. De transformação. E vem com a realização. Que nós nos realizamos. E conseguimos também levar essa realização para o nosso próximo, né? Que é uma realização do ser, né? Da nossa essência. Gente, é incrível isso. E é muito gratificante, né? Então, e os cinco princípios do Reiki se torna. Gente, se vocês pegarem só os cinco princípios. Escreve lá. Põe no papelzinho. Põe lá no espelho do banheiro. Vai pentear o cabelo. Já lê. Vai sair de casa? Põe na porta. Vai de carro? Põe no celular. É. Então, assim. Quando a gente lê, integra isso com a gente. Nossa. É muito bom. Né? É bom demais. Bom demais emanar essa energia. Né? E o mestre Mikau, né? Que veio. Eu li a história dele também. Você contou muito bem. Que bom que teve uma pessoa que despertou isso e levou adiante, né? E quantos outros ensinamentos aí. Azir. Muitos vezes, sim. Nossa, mestra. É. Nossa. Acho que eu conheço há muitos anos. Muitos anos mesmo. Né? Comecei quase fazendo floral. E olha só. Estamos aqui. Tá vendo como que vão abrindo? Então, você também abrindo. Conhece a Mi também. Nossa. Uma pessoa adorável. Mi. Um beijo. Ela tá aí, né? Acessora da gente. Mas é gratificante isso. Porque é um canal. A gente vai indo e vai... Gente, vai expandindo. É uma expansão. Né? É uma expansão. Exato. E o mais incrível de tudo isso é como eu falei. Ninguém te fala o que você tem que fazer. Você vai fazendo make e a tua intuição vai te guiando. Eu hoje já fiz outros cursos. Fiz mais terapias. Mas assim, tudo intuitivamente. Vem, Adriana. Faz isso. Ah, tá bom. Aí fala... É como se eu tivesse ouvindo uma voz. Que na verdade é o meu eu, né? O meu eu superior. A minha intuição se comunicando comigo. Mas é tão nítido isso. É mágico, gente. É mágico. Eu não tô louca, não. Antes eu tô aqui em casa. Ah, deixa eu pegar o papel. Aí saiu anotando. Ah, e os caderninhos, né? Que no curso a gente aprende todas essas técnicas, né? Então, isso é muito bacana, né? Fazer o nosso caderninho. Ah, o meu tá inclusive aqui. Meu caderninho. Eu faço. Deixo ele aqui, né? Bonitinho. Ah, legal. Né? Fiz bonitinho. É isso aí, né? Tem que fazer. Então, é isso, gente. Ah, eu saquei os princípios do reiki que eu deixei também aqui. Então, e a gente vai fazendo. E assim, a gente vai ajudando o próximo, né? A gente vai se ajudando, né? Porque a gente também precisa ter essa limpeza, esse alinhamento, né? Até mesmo como você mesmo mencionou, né? Que você trabalha em hospital, né? Então, assim, tem essa energia mais densa, né? Que as pessoas estão numa energia, né? Com uma vibração mais baixa, né? Então, a gente vir com isso, com essa ferramenta que é o reiki. Pra gente poder ajudar e potencializar. Esse ambiente, né? Seja lá qual for, né? Que a gente tem. Mas normalmente o hospital é um ambiente bastante pesado, né? E só o fato de você emanar isso. Um raiozinho de luz que seja pronto. Você já deu um... Já não ficou nas trevas, né? Então, o reiki vem isso. Vem pra gente pra luz. Ah, é verdade, Lu. É o que eu faço. Quando eu conheci o reiki, aí me auto-apliquei. No nível 2, eu comecei a chegar no hospital todo dia. Eu fazia reiki no ambiente. Aí também me veio já na intuição de usar um aromatizador. Porque eu não sabia nada de essência. Mas já veio. Aí eu fui, comprei uma essência que eu gostei. Sintética, né? Misturei. E aromatizava o ambiente. E aquilo, gente, parecia uma loucura. Todo mundo me olhava e falava assim. Ai, meu Deus. A Adriana agora não tem um reiki, né? Mas a mesma. Imagina, eu estava numa sala de emergência, tendo parada. Aquela munguca, os residentes, os médicos. Todo mundo tem isso ali pra reanimar aquele paciente. Os enfermeiros, tudo descabelado. Eu entrava lá. Sim. No reiki, no ambiente. A gente era um aromatizador. Aí depois as conversas, nossa, Adri, depois que você entrou, deixou o reiki, o ambiente ficou mais calmo. Tudo fluiu. Sabe? Ficou uma paz. Aí o plantão apertava, corria lá no meu setor. Adri, vai lá fazer reiki. Vai lá fazer reiki. Então, gente, é algo que a gente não vê, né? A gente não vê assim a energia. Mas a gente sente o resultado, né? E o resultado era isso. Nossa. Vem uma consciência disso que é fantástica, né? A gente sente isso no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com o nosso próximo, né? Na nossa fala, né? Lidar com o outro pra gente mesmo. Enfim, num trânsito. Gente, isso desperta a gente pra um estado de paz, né? Que é paz. A gente entra num estado de paz. Tipo assim, olha, tá tudo bem, né? Não precisa me tirar. Tem algum problema? Vamos resolver. Vamos resolver. Ah, mas muito bom, Adri. Muito bom estar aqui com você. Muito bom pra quem tu vai de papo. Ah, eu vou compartilhar isso com as pessoas, né? Porque muita gente ainda tem preconceito com relação ao reiki. Ainda acha que reiki é uma coisa religiosa. E quando eu falo, gente, o reiki não trabalha com a tua religião. Assim, ele trabalha com o teu lado espiritual. Que isso todo ser humano tem, né? Então, independente da crença. A reiki combina com todas as religiões. Ela fala assim, se você é espírita, católico, não importa. Você pode fazer o reiki, você não vai entrar em conflito. E isso a minha mestre sempre falava. Ela dizia, gente, reiki não é religioso. Mas ele traz tanta clareza pra aquilo que você segue. Vai chegar um momento que você vai olhar até pra tua crença religiosa. E você vai falar assim, nossa. Porque o reiki, ele vai te dar a expansão de consciência. Querendo ou não, né? E você vai tirar as suas próprias consciências. Exatamente. Então, é algo assim, sabe, gente? Maravilhoso. Nossa, é muito bom. Conheçam o reiki. Façam reiki. Reiki é energia vital, né? Disponível. É energia vital. Façam reiki. Nossa, é magnífico, gente. Magnífico. Traz você pra um crescimento. É um salto vibratório gigante. Você dá um salto quântico, né? Então, é reiki física quântica na veia. É isso. E a gente tem a necessidade de querer mais. Eu não sei se é com você, assim, mas eu acredito que sim. Porque você passa isso pra mim, né? Mas a gente quer mais, né? A gente quer mais disso, né? É uma fonte inesgotável, né? Inesgotável. Então, vamos usar essa força aí inesgotável, né? Que tá à nossa disposição, né? Tá à nossa disposição. E a gente quer ficar... Aí a gente fica... Ai, meu Deus. Gente, se a gente tem tudo. Já foi dado. Vamos usar. Eu preciso acessar. É o que eu sempre falo. Reiki é igual ao Wi-Fi, né? Por exemplo. Aqui no mercado tem Wi-Fi. Eu tenho... Mas se eu não tiver a senha... Por que adianta ter Wi-Fi sem a senha, né? Exatamente. Então, eu juro que a gente tem Wi-Fi. É disponível pra todo mundo. Só que nem todo mundo tem a senha, né? Não consegue captar essa energia, né? E essa senha é o quê? Olhar pra dentro, despertar, transformar, né? E chega a realização. Porque eu vejo isso como se fosse uma plantina. Então, você tá lá dentro. A plantinha vai lá, tem que ir pra debaixo da terra. Vai ficar escurinho lá. Então, uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Como é a natureza? É só a gente olhar pra natureza. A natureza é assim, né? Nem todos vão desabrochar rapidamente. Primeiro eles vão pro fundo, né? Ou primeiro tem que... Tem toda aquela questão do apodrecimento da semente. Porque pra semente germinar, ela tem que apodrecer. Então, ela tem que morrer pra renascer, né? Então, ela morre primeiro, renasce. E aí vem. Então, despertou. Aí vem, começa a ter a questão da transformação. Aí, pô, transformou. E ela tá crescendo, crescendo. Aí, quando desabrocha aquelas flores pra vir os frutos, é a realização, né? É isso mesmo. Porque aí já é algo que não é só pra ela, né? Ela já tá dando pra todos, né? Tá produzindo já. E a realização é isso. Não é só pra você. Você chega no ensaio, que agora você é um canal. Você tá aqui... Exatamente. Pra doar, pra ajudar, pra... Pra ter esse fator de som aí no planeta, na sua vida e na vida do próximo. Ai, gente, isso é incrível. Ai, isso é incrível. Ai, gente, maravilhoso. Ou se eu pudesse ficaria o dia inteiro falando de reiki, porque é o que eu vivo. É incrível falar dessa energia. Mudou minha vida, né? E o reiki, gente, ele não passa pela mente. Você não precisa acreditar. Você pode muito bem receber uma sessão de reiki sem acreditar no reiki. O reiki vai funcionar pra você. Porque o reiki é energia. Ele vai pro teu corpo energético, né? Você não precisa falar ainda. Não precisa acreditar. Se entregue. Confie. Se entregue. Confie. Isso mesmo. E lá ainda, hein? A expansão, o propósito. E eu aqui, olha, tá vendo? Esse sol vindo aqui, que você vê o lugar que eu escolhi e agora já tá. E vamos canalizar, gente. Vamos canalizar. Ah, é isso. Ai, Lúcia, foi incrível, viu? Esse bate-papo. Já estamos aqui a mais de 40 minutos de live. Nossa. E passa assim tão rápido, né? Mas assim, eu quero... Nesse dia, né? Como eu abri a live falando, né? Do portal 1111 aí. Que é um dia, assim, de um potencial energético muito forte, né? Pra nossa criatividade. Pra nossa intuição. Pra nossa conexão mesmo com a nossa parte divina. Então, que todo mundo hoje, né? Possa ter ali um minutinho, né? Pra se conectar aí com essa energia incrível. E abre aqui pra você também fazer suas complementações. Se quiser deixar algum recado aí pro pessoal. Fique à vontade. Ai, eu quero só, primeiramente, agradecer, né? O convite. Até falei que tava um pouquinho nervosa. Mas, gente, fluiu tão... Foi tão gostoso esse bate-papo. Que é magnífico. E assim, o que eu tenho pra falar pro pessoal. Siga a sua intuição, né? Não negue. Às vezes, vem os sinais pra gente e a gente não observa. Fica... Ah, será? Ah, que pensamento é esse, né? Não, acredite, né? Então, a gente tem que se confiar mais, né? A gente tem que acreditar mais em nós mesmos. E a gente acreditando em nós, a gente consegue levar isso adiante, né? E o rei que veio com isso só pra reafirmar, né? Tudo aquilo que eu já venha buscando, né? Eu já venho aí numa trajetória de despertar, né? Com essa questão de saber quem é a Lúcia, né? Qual o propósito da Lúcia aqui. E, como eu falei, né? Esse... O sinal maior que eu tive, que pra mim era o reiki que eu tinha que levar adiante, foi essa questão dos pilares do reiki. Que é o gachô, né? O rei de rou e o tirio, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, é aqui. É o meu lugar. Então, reiki é vida, reiki é energia, reiki é a gente transcender, né? Então, a gente transcende. A gente descobre um eu que tava ali escondido, adormecido. Então, eu acredito que o reiki, gente, é só... A gente poder se doar pro outro, né? É muito bom. Então, o reiki só veio só agregar e só reafirmar aquilo que, de fato, eu já vinha buscando há muito tempo. Tenho muito ainda, chão pela frente. A gente aprende todos os dias. E eu digo sempre que, até mesmo no último segundo, no último suspiro que a gente der, a gente vai estar aprendendo alguma coisa, né? Então, mas se a gente puder levar esse conhecimento adiante, se a gente puder repassar, porque senão pode ficar no esquecimento, ficar esquecido, né? E acho que esse não é a intuição. A gente quer uma humanidade com mais luz, com mais leveza. E o reiki é isso, gente. Reiki é a sabedoria divina, né? A gente acessar a sabedoria divina. É isso. Gratidão por estar aqui. Foi muito bom. Gratificante. Nesse dia mágico pra mim, porque eu gosto muito da questão da numerologia também. Essa questão de números é algo que, pra mim, foi muito forte. E só veio só, mais uma vez, acrescentar e reafirmar qual que é o meu propósito aqui nesse planeta chamado Terra. Ai, que lindo. E é tão bonito ouvir falar, né? Quando a gente se conecta com o nosso propósito, com a nossa missão. Gente, é muito divino. E no início, né? Você comentou também do mestre Sui, né? A Matilde aqui. Obrigada, Lúcia, Adri, Miri. Estou aprendendo, crescendo. Vendo que estou no caminho certo. Ai, que maravilha, Matilde. Beijos, Matilde. E eu também sou muito grata ao mestre Sui, porque ele tinha essa preocupação. Ele era muito inquieto, né? Pra redescobrir de novo essa forma de ligar o homem, né? A essa energia superior. Pra que ele pudesse ter mais saúde, mais equilíbrio. E ali ele vai, no médio esforço, aí estuda, pesquisa, até reencontrar de novo esse sistema. E com certeza, eu acho que ele não... Sei lá, eu acho que ele não imaginou, né? O impacto que isso iria repercutir com essa descoberta de reconexão de novo com o reiki. Porque hoje, o reiki já é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Aqui no Brasil, já faz parte do SUS, muitos hospitais já estão utilizando o reiki. Então, o mestre aí doou, né? Boa parte do seu tempo, da sua vida, pra encontrar essa forma de novo, né? De religar o homem. E a gente tem esse presente incrível, gente. Então, vamos aproveitar... Aproveitar. O nosso documento, né? E também pra ajuda. E que amor, né? E que amor! E que amor! E que amor, né? Conecta com o coração. Tudo que a gente faz com amor, expande, né? Expande. Tudo que a gente faz com amor, expande. Se multiplica, aí não tem como. E você não controla. Não tem como você falar, ah, eu só vou fazer reiki pra esse lugar. Não, gente. O reiki, ele se... Sabe? Ele se mira, assim. Quando eu comecei lá no hospital, eu comecei numa salinha com três macas. Depois de um ano, mais ou menos, a gente já tava com quatro locais fazendo reiki. Não só dentro do hospital, mas já tinha três locais fora do hospital. Porque, assim, foi um... Sabe? Energia em voluntários. Eu comecei com cinco voluntários. Depois foi aumentando, aumentando. Às vezes a gente tem 300 voluntários já no projeto. Então, assim, tem como controlar. E a minha diretora falava, ah, Adriana, mas não tem espaço, não sei o quê. Eu falei, mas eu não posso segurar. Energia, energia, energia. Eu sou um canal. Coloco a mão. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu sei que eu tô emanando amor. E o amor transforma. E pacientes que vão ficando bem, equilibrados, às vezes tá lá com uma doença, tá mesmo fazendo um tratamento, não resolve, né? Não que a medicina não... Mas, assim, quando a gente agrega medicina com reiki, o potencial é muito maior. Então, tá lá tomando energia, fazendo tudo. Tá faltando alguma coisa. Passa o reiki, passa o nome. É, e é muito importante. Eu achei interessante você trazer esse ponto agora. Não sei se a gente ainda tem um tempinho aí pra falar, mas... É interessante porque essa questão do... As pessoas, principalmente as que estão debilitadas, ou que têm alguma doença, né? Mas tem os médicos aqui, que eles foram instruídos pra isso, né? Tem toda essa questão pra cuidar da nossa matéria. Mas o reiki, ele vem cuidar do nosso espírito. Então, por mais dolorosa que seja, de repente, uma doença que você esteja passando, ou algo que você... Ou algum trauma que você sofreu, o reiki, ele vem pra quê? Pra equilibrar isso, pra te dar paz de espírito. Porque não é só a matéria. É o espírito. A gente tem que cuidar do nosso espírito. E isso te dá uma leveza que, consequentemente, rebate na sua matéria. Então, assim, aquela pessoa que, de repente, tá sentindo muita dor, ela deixa de sentir aquela dor intensa. Fica mais suave, mais leve, né? Então, é como se falasse pra ela, olha, larga essa mochilinha que você tá carregando aí nas costas, né? Não precisa. Tá aqui um canal de energia pra você trabalhar o seu interior, o seu espírito, né? Vamos utilizar ele, né? Tá aí à disposição. E é muito, muito bom você trazer isso. Porque, às vezes, a pessoa acha que fez... Ah, não, mas não vai surtir. Vai sim, gente. É o espírito, é dentro. É a coisa maior, né? E essa energia, ela vem pra quê? Pra amenizar, pra trazer paz, pra deixar a gente sereno, pra deixar a gente centrado, pra trazer a gente pra esse poder de consciência do que? Da aceitação, né? Não vem pra essa questão do aceitar, né? Então, gente, é divino. Reiki é isso. Reiki é maravilhoso. Falei demais, até. Ai, Glaucia, eu comento aqui, adorei vocês. Sempre quis fazer reiki, agora ficou muito mais latente a sua vontade. Muito obrigada. Ai, que linda, Glaucia. Você vai amar. Não vai se arrepender. Reiki é a reconexão com você mesma, com a tua essência. É divino. Ai, Lúcia, olha aqui. Gratidão. Gratidão. Por ter aceito o convite. Vou compartilhar a sua experiência. Olha, auxílio. Meninas, acabo de saber de uma criança que estava com meningite. E não foi diagnosticada em tempo. E apesar de ser viral, se alojou no cérebro. O nome dele foi colocado nos voluntários. Ai, a gente vai tratar aí com reiki, né? Zy, pra ajudar. Então, é assim, reiki. Eu tenho, assim, inúmeros casos dentro do hospital. Inclusive, aqui no meu canal tem uma playlist. É reiki no hospital. Que eu conto, né? Os casos de reiki que eu tratei. Ah, o caso de paciente que eu tratei com reiki, né? Dentro do hospital. E com ótimos resultados, gente. De ver, assim, imediato. A pessoa que estava ali na petente. Enjoada, com enjôo. Ah, faço reiki. Daqui a pouco melhor. Ela se alimenta. Sabe? É um negócio, assim, incrível. Mas, tipo... Bom, você quer deixar mais alguma palavrinha? Pra gente já entender. Não, foi muito bom. Foi bom. Gratidão por esse bate-papo. Foi muito gostoso, Dream. É assim, a gente formando esse laço aí de amizade com esse reiki. Só vem trazer só coisa boa pra gente. A gente expandir, né? E aos poucos, né? Eu vou andando esse passinho. Convido a todos para fazer parte dessa egrégora magnífica que é a energia do reiki. É muito gratificante. Gratidão, Dri, por esse bate-papo. Gratidão. Ah, gratidão, Lúcia. Gratidão aí todos que nos assistiram. Beijo, Alzira, Glaucia. Ah, teve a Matilde também, né? Eu não sei se alguém estava aí ao vivo. Beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo que está ao vivo. Quem vai nos assistir depois. Gratidão, Mirian Sato. Por permitir tudo isso. Por nos ajudar. Miri. É que ela não aparece. Eu sempre falo. A Alzira, todos os voluntários, né? Todo mundo que tem nos ajudado. E só tenho gratidão, Vilu. A você por se permitir ir praticar. Porque é aquilo que o professor de reiki faz. Ele sintoniza o aluno no reiki. Agora o processo é do aluno com o reiki, né? Ele é quem vai fazer a diferença. Foi o que a minha mestra falou. Você agora tem uma ferramenta. Pratique. Coloque em prática que você vai ver a mudança. Pronto. Pratiquei. Daí a mudança na minha vida. Hoje também ensinando o reiki. É uma energia maravilhosa. Gente, beijos. Aproveita esse dia. Essa energia incrível que tá aí. Se conecte com a tua essência. Feche seus olhos. Medite. Agradeça. Agradeça. Gente, a palavra é agradecer. Agradeça pela vida. Não importa a situação que você esteja vivendo no momento. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Porque eu falo. Tá vivo? É uma benção. Ó, a Glaucia. Beijos e muito obrigada. Gratidão a tudo e a todas. A minha volta. É isso mesmo. Eu tenho que agradecer tudo, gente. Tudo. É como o mestre ensinou. Né? Ser grato por tudo. Então é isso, gente. A gente despede aí. Com a gratidão. Com esse amor no coração que o reiki nos proporciona. E você que ficou curioso. Que faça um curso de reiki. Receba uma sessão de reiki. E é isso. Aqui no meu canal eu tenho até um mini curso gratuito sobre reiki. Viu? Quem tiver interesse é só acessar. Vai aprender um pouquinho sobre os princípios. Beijos e até a próxima live. Beijos. Tchau.